O Serviço de Inteligência Sueco anunciou nesta terça-feira a prisão de cinco pessoas suspeitas de planejarem cometer um crime terrorista. De acordo com a Unidade de Contraterrorismo do Serviço de Segurança Nacional, os detidos tinham ligações internacionais e conexões com o Estado Islâmico. O que podemos dizer no momento é que eles estavam planejando um crime terrorista na Suécia. Não era uma ameaça iminente, mas ainda assim séria. Tivemos nos últimos meses um aumento de ameaças de ataques terroristas contra a Suécia e interesses suecos no exterior, e este é um desses casos. Mais cedo, um tribunal sueco anulou uma medida da polícia para proibir duas reuniões em que manifestantes planejavam queimar o Alcorão. A corte considerou que as preocupações com o risco de segurança não eram suficientes para limitar o direito de manifestação. Já vimos o Alcorão ser queimado antes, na Suécia, quando nada aconteceu e neste momento aconteceu. Por isso, avaliamos que quando esse tipo de atividade acontece, isso pode impulsionar a ameaça a ataques terroristas. Em janeiro, a queima do Livro Sagrado do Islã, do lado de fora da Embaixada da Turquia em Estocolmo, irritou o mundo muçulmano. O ato foi conduzido por Rasmus Paludan, um ativista sueco dinamarquês que já foi condenado por abuso racista. O episódio provocou semanas de protestos, pedidos de boicote aos produtos suecos e atrasou a candidatura da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte.